Quando ela passa Vai catita, cada dia mais bonita E o seu vestido de chica Tem sempre um ar domingando Passa ligeira, alegre na moradeira E a subir para a boa inteira Vai semeando ilusões Quando ela passa Vai vender limões à praça E até chamam por graça A vozinha dos limões Quando ela passa Junto da minha janela Meus olhos vão atrás dela Até ver da rua o fim Com o ar gaiato Ela caminha apressada Rindo por tudo e por nada Às vezes sorri para mim Quando ela passa A perdoar dos limões A soja com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça E depois caso com ela Quando ela passa A perdoar dos limões A soja com os meus botões A soja com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça E depois caso com ela